Nós tivemos ontem a 16ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Altaraguaia e a 2ª sessão online. Nós tivemos algumas matérias apreciadas, projetos que foram encaminhados também para as comissões e, mais especificamente, o projeto 020 de 2020, que foi aprovado por unanimidade dos votos, projeto este que autoriza a Prefeitura Municipal a receber a doação do deputado federal Emanuelzinho para comprar o aparelho de raio-x para o Hospital Municipal de Altaraguaia. Então, a partir de agora, fica autorizado o Poder Executivo a utilizar esses R$ 400 mil da emenda parlamentar do deputado Emanuelzinho para a compra do aparelho de raio-x. E a gente até gostaria de solicitar do prefeito municipal que, na aquisição desse aparelho, conversando com algumas pessoas que entendem bastante de radiologia, que seja adquirido um aparelho de 1.000 amperes, um aparelho que seja digital, que possa realmente atender Altaraguaia por, no mínimo, mais 30 anos. A gente acredita e vamos lutar para que tenha um aparelho de melhor qualidade para poder estar atendendo a demanda das pessoas de Altaraguaia. Nós estamos solicitando que sejam instaladas essas cabines nas praças, na Praça do Boiadeiro, na Praça da Matriz e em frente aos PSFs, tanto da Gabiroba, Central e os dois PSFs do bairro Aeroporto, onde tenha-se um fluxo maior de pessoas e essas cabines de desinfecção podem reduzir substancialmente a disseminação do coronavírus. São alternativas que, na prática, já estão funcionando em outros municípios e nós gostaríamos muito que também funcionasse aqui em Altaraguaia e que realmente a nossa população ficasse cada vez mais segura com alternativas, com ações importantes do Poder Executivo em parceria com o Poder Legislativo, visando sempre o bem comum da sociedade de Altaraguaia. Gostaria agora que você reforçasse o convite para a população aqui de Altaraguaia estar acompanhando as sessões agora que estão online. Exatamente. As sessões não estão sendo realizadas de maneira presencial. É justamente uma medida de segurança da Câmara Municipal para que nem os servidores, nem os vereadores e nem as pessoas que costumam participar e verificarem em loco o trabalho do Poder Legislativo, para que evitem ainda mais a disseminação do coronavírus, nós aderimos a essa nova maneira de estar realizando as sessões de maneira virtual. A sessão online tem tido um acompanhamento muito bom, inclusive nessa segunda sessão online e nós tivemos mais de 600 pessoas que acompanharam o trabalho do Poder Legislativo através da internet. Então a gente gostaria que as pessoas pudessem estar acessando através do Facebook da Câmara Municipal e acompanhassem toda segunda-feira às 19h, horário de Brasília, às 18h, horário de Mato Grosso, os trabalhos do Poder Legislativo através das sessões online.